O presidente Lula participou hoje em Brasília da formatura de agentes da Polícia Federal e por uma decisão do governo, todos os recém-formados vão reforçar a segurança em cidades da Amazônia Legal. É, e os novos agentes atuarão no combate a crimes como garimpo ilegal, desmatamento, tráfico de armas e de drogas. O presidente Lula não discursou, mas ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, saldou os primeiros colocados das três turmas e recebeu homenagens. Os 241 agentes, escrivães e delegados recém-formados agora estão prontos para trabalhar em operações de segurança nacional. E por uma determinação ministerial, todos já têm um único destino, a Amazônia Legal. Os novos agentes serão lotados em cidades do norte do país com a missão de proteger a nossa floresta e fortalecer o combate ao crime na região, como tráfico, contrabando, garimpo ilegal e desmatamento. Todos os alunos serão lotados na Amazônia Legal, seguindo uma diretriz de vossas excelências para a nossa instituição. De vocês, caros colegas, esperamos integral comprometimento e responsabilidade com a instituição e com a sociedade brasileira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, citou a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante do Exército, General Tomás Paiva, para destacar a união do governo federal. Destaco o alto significado da presença de vossas excelências aqui. Uma vez que mostra do que mais do que amigos, somos co-irmãos pessoalmente. E as Forças Armadas e a Polícia Federal são instituições co-irmãs a serviço do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras.